Número 49, uma transparência iluminada é mantida a 44 centímetros de distância de uma tela. A que distância da transparência deve ser colocada uma lente com a distância focal de 11 centímetros para que uma imagem da transparência se forme na tela? Então a primeira coisa aqui é que eu não sei o que é uma transparência iluminada. Então eu pesquisei lá na internet, também não achei, aí você vai pesquisar o termo em inglês, aí você descobre que é essa caixinha aqui. O que faz essa caixinha? Imagino eu, olhando a figura aqui da transparência iluminada. Nunca vi ela no Brasil, provavelmente você também não, a não ser que sua família seja muito rica. Então vamos desenhá-la de perfil aqui, a transparência iluminada. Qual que é a ideia? Que eu entendi aqui, pode ser que esteja errado. Mas você coloca um negativo nessa entrada aqui, colocou um negativo aqui. Aí vai ter uma lentezinha aqui no meio, escondida, tem uma lentezinha aqui. E aí, tem uma lâmpada aqui embaixo. E aí o que acontece é que ela projeta a imagem aqui nessa telinha, imagem grande para você ver. Então projeta aqui na telinha a sua imagem, que é o que você quer ver. Então é assim que eu imagino que funciona uma transparência iluminada. Aí a gente tem aqui, essa distância entre a lente e o objeto a gente chama de P, né? E essa distância entre a imagem e a lente a gente chama de I. Outra informação que ele deu para a gente, a transparência iluminada é mantida a 44 centímetros de distância de uma tela. Então a distância entre a tela e a minha transparência, ela é de 44 centímetros. Vamos chamar essa grandeza de D, tá? Distância de D. Então essas informações que ele deu para a gente, ele fala para... Na verdade tem mais uma, né? Ele fala que a lente tem uma distância focal de 11 centímetros. E o que ele quer saber é a que distância da transparência deve ser colocada uma lente com a distância de 11 para que uma imagem da transparência se forme na tela. Ou seja, a gente quer saber o valor de P. Traduzindo, a gente quer saber o valor do P. Vamos escrever as equações aqui que a gente vai utilizar. A princípio só faz sentido a gente trabalhar com a equação aqui de cima, né? Nada a ver a segunda. Tem algumas outras aqui que eu estou mantendo nos exercícios de lentes delgadas, só para não precisar ficar repetindo, mas está ali no cantinho. Se a gente precisar, a gente usa. Nesse a gente vai utilizar essa equação aqui, ó. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre I. Lembrando, a gente quer saber o que é o P, não é isso? Esse é o nosso objetivo. Mas nessa... Olha aqui, olhando as incógnitas, eu só tenho o F e o C, o valor, que é 11. Mas o I eu também não sei. Então essa equação sozinha, ela não me adianta. Porque eu tenho duas incógnitas e uma equação só. Preciso achar mais uma equação para conseguir resolver e encontrar o valor do P. Olha só, vou utilizar essa informação do D. Porque a gente sabe que o D é igual a I mais P. Então beleza, ó. De novo, eu não sei o valor de I nem o valor de P. Mas agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Se essas equações forem linearmente independentes, eu consigo resolver esse meu probleminha aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. É só trabalhar duas equações e duas incógnitas e trabalhar e tentar isolar o valor do P. Então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o I aqui, porque eu não quero I. Então dessa equação vamos isolar o I. I igual a D menos o P. É isso, né? E vou jogar lá em cima. Vai ficar assim, ó. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre D menos P. Agora é só isolar o P. A física meio que já acabou aqui, tá gente? Que já é um exercício meu besta aqui. Porque a física já acabou. Agora é só matemática aqui. Tem que tomar cuidado para não errar. Então tem que ser bem cuidadoso. Vamos tentar deixar o denominador igual aqui na direita. Então eu vou multiplicar por P aqui. E aqui eu vou multiplicar por D menos P em cima e embaixo. Estou multiplicando em cima e embaixo por D menos P aqui e aqui por P. Então vai ficar 1 sobre F igual a D menos o P dividido por DP menos P ao quadrado mais o P dividido por DP menos o P ao quadrado. Agora como eles são o mesmo denominador, eu posso somar os dois termos. Dá para ver que dá para cortar esse menos P com esse P daqui. Então ficou assim, 1 sobre F igual a D sobre DP menos P ao quadrado. Como só tem o termo de cada lado, eu posso inverter eles. Então vai ficar assim, F igual a DP menos P ao quadrado dividido por D. ou seja, DF, passando o D multiplicando, vai ser igual a DP menos o P ao quadrado. Vou jogar todo mundo para a esquerda, vai ficar assim, P ao quadrado menos DP mais DF igual a zero. Olha só, as únicas coisas que a gente não sabe aqui é o valor do P. E olha só, a gente tem uma equação de segundo grau. Como que a gente vai resolver isso? Utilizando o bom e velho Bhaskara, não é isso? Então você utiliza o Bhaskara e você encontra a solução. Vamos lembrar aqui, o P, vamos fazer do jeito que a gente lembra, X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A, se eu não me engano é isso. O X nesse caso é o P, então P. O B é o que acompanha aqui do lado, o que acompanha o segundo termo, então vai ser menos menos D, mais ou menos B ao quadrado, ou seja, menos D ao quadrado, menos 4A é 1, o C é DF, dividido por 2 vezes o A que é 1. Estou dizendo para estar certo isso aqui, eu não faço Bhaskara há uns 8 anos já, gente. P, deixa eu liberar espaço aqui, P vai ser igual a mais D, mais ou menos na raiz quadrada de D ao quadrado menos 4DF, raiz quadrada aqui, dividido por 2. Vamos substituir os valores, então P vai ser igual a 44, mais ou menos a raiz quadrada de 44 ao quadrado, menos 4 vezes 44 vezes o F que é 11. Isso aí não está certo, hein? Vamos jogar na calculadora o que está dentro da raiz. Vamos fazer aqui, ó. Espera aí. Na verdade é 0, né? Nem preciso fazer a conta. Nem preciso fazer a conta aqui, ó. Porque, ó, 4 vezes 11 é 44. Ó, vou escrever aqui o que eu acabei de perceber. Então, vai ser 44, mais ou menos a raiz quadrada de 44 ao quadrado. Vou passar o 4 multiplicando 11. Então, fica 44 vezes 44, que é 44 ao quadrado. Então, é 0, né, esse termo aqui, ó. Isso aqui é 0. Então, simplificou, já ficou mais fácil. Aí, ó, ficou o que? P, só tem uma raiz, 44 dividido por 2, que é igual a 22 centímetros. Que é a resposta desse probleminha aqui. Então, está aí. Resposta do número que é esse aqui. 49, 22 centímetros.